Salve, salve meus queridos, é o Santanão por aqui, galera, espero que seja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem A gameplay de hoje, voltamos aí com o Ready or Not, vamos continuar nossa seriezinha E a situação de hoje é uma situação envolvendo reféns aqui no condomínio San Uriel Nosso suspeito é o Michael Williams, ele matou a própria mãe, a Cassandra Williams E tá com o irmão dele, o DeMarco, a gente sabe que ele pode estar ou no quarto 14 E tem os quartos 13 e 15 que pertencem ao Michael Williams também, que a gente tem que ficar de olho neles Ele pode ter mudado de quarto, então a gente vai entrar aí nesse condomínio A gente tem duas entradas, pode ser pelo saguão principal ou pela escada de emergência Que eu acho que pelo mapa era aqui na direita A gente vai dar uma olhada, tentar tomar cuidado aí, tentar controlar os nossos companheiros aqui Bora lá pra gameplay Passou alguma coisa ali ou foi um reflexo? Ah, foi um reflexo O saguão principal é aqui, né? A escada de emergência é aqui mesmo Vamos dar uma espiada aqui O cara pediu pra eu tomar cuidado com as sacadas Vamos por aqui mesmo Acho que vai ser mais fácil que o saguão principal tem uma parte em cima ali Deixar no automático aqui Tem uma porta aberta aqui Tem uma porta aberta aqui Tem uma porta aberta aqui Ih, cara A entrada aqui já foi boa Os caras se renderam por causa da flecha Um caiu Vamos ver se eu consigo botar a strap aqui Polícia, as mãos no ar Onde está eu fazendo isso? Não dá As mãos no ar, faça isso agora Vai, tem gente aqui Por favor, eu não posso sentir minhas mãos As mãos no ar, faça isso agora Pagabundo Eu entrei na linha de tiro dos caras ali também Engraçado, eles estavam de frente pra ele aqui Ou não atiraram, cara Tudo bem Ah, um cara na escada ali Acho que eu vou descer Vou tentar fazer uma parada coordenada aqui Abrir Um luz Um straps Ah, eu vou chamar o Red Team comigo aqui É, a gente vai subir pelo outro lado ali Espero que seja só aquele cara ali, né Vou fazer o Red Limpar aqui Vou fazer o Red Limpar aqui Adip Bye Vai ter um cara aqui agora Vai ter um cara aqui agora Tá aqui E aí Fortала Visita E aí Existe um pouco Há um prate Há um dos pilotos Ele é de ver Design Traduzir Precisamos Recreando Ali Cuidenzinho Pronto No Enlum A qual é E aí Tem E aí Element E aí Vamos ver se vai dar certo agora. Se rendeu. Aqui foi, né? Venderam o cara ali. Subir mais um andar então. Eu vou pela direita daí. Ó, aqui é um dos quartos. O que você está fazendo? Isso aqui. Minha flecha não deu muito certo. Mata o cara ou não? Ah, desistiu, é vagabundo. Toma uma estapa na cabeça. Os caras limparam aqui? Não. Tá limpo. Bora, bora. Provide apoio para mim. Dezesseis. Falta só o quinze agora. Deve ser aqui. Deve ser aqui. É, tem gente aqui. Acho que esse último aqui eu vou entrar na... No C2, hein? Dez. Dez. Libera com flecha. Vou ficar aqui no cantinho. Executar. Dez. Será que pega alguma coisa em mim aqui? Dez. 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 Orders. Dez. 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 Ele morreu aqui Esse aqui é o irmão do cara Beleza Esse foi o cara que ligou pra polícia pra entregar o irmão A arma Seguinte, agora eu tenho que ver A missão já completou, mas eu tinha umas paradas de servidor Pra identificar Vamos ver se eu consigo Vagabundo Vamos ver se a gente acha aqui Achei Eram três né, pior que eu acho que eu não Eu acho que tinha um Acho que é isso Fechou rapaziada Espero que tenham gostado aí dessa nossa gameplay No breve aí teremos mais gameplay Vocês podem deixar aí nos comentários Se for uma missão específica Vocês deixam nos comentários aí Mas no jogo ele tem uma sequência Não é pra fazer Mas a gente pode também dar uma adiantada aí Beleza É só vocês deixarem nos comentários Não esqueçam de deixar aquele like Me sigam nas minhas redes sociais Aí nos comentários fixados também Beleza Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou Um grande abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí